MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMxx MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMm Para galera, sejam bem vindos a mais um video aqui do canal.ribu gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou tecero para vocês mais um video no canal, beleza? Hoje aqui um video muito, muito legal mesmo E no caso eu vou estar mostrando para vocês um mapa sensacional aí Um mapa de correrias de cavalos muito fera mesmo Eu sei que algumas pessoas não daria a gostar de correrias de cavalos Mas por favor, vê esse mapa aqui até o final Eu acho que vocês vão gostar dele, beleza? Esse mapa aqui no caso, é um mapa que eu achei lá no MCPDL Então o link de download vai estar na descrição aí, beleza? Acima também vai estar os créditos ao criador, como sempre, beleza? Porque é bastante legal, a gente tá deixando os créditos A quem faz essas maravilhas aqui Então bora lá, beleza? Esse mapa de Corrida de Cavalos, ele é muito legal e bastante complexo, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês Eu tô aqui numa parte aqui na área de cavalos Que eu já falo pra vocês o que que é Mas bora lá então, deixa eu sair daqui, beleza? Esse mapa aqui no caso, ele vai ficar... Ele é um pouco grande, beleza? Então, se o seu aparelho for um pouco fraquinho, vai poder estar dando algum lag No caso o meu tá... É, eu tô gravando aqui, então vocês podem perceber Até acho que na gravação não vai aparecer Mas tá dando meio que umas travadinhas aqui Leve pra caramba, beleza? Bom, aqui a gente tem um meio aqui Onde a gente vai estar podendo haver algumas regras aqui Aqui tá escrito que é pra jogar no Peaceful Não é pra destruir os blocos, beleza? Então, qualquer coisa não destrui os blocos Se mate, mas não destrui os blocos E é isso, beleza? Aqui a gente tem essa área bastante legal Que vai ser a área onde a gente vai ter uns cavalos prontos já aqui, beleza? Aqui no caso são os cavalos que já estão domados, etc Com a... acho que é uma armadura e tudo mais A cela também Então é só você tá catando eles aqui, beleza? Pra você tá catando, você pode estar usando a maçã E também tem alguns lugares que você vai estar usando também Como é que se chama? A corda, beleza? Então é isso Bom, os cavalos estão aqui Acho que eu vou pegar um já pra mostrar pra vocês Eu vou pegar um que tá aqui, beleza? Que é, no caso, um cavalo que eu tava jogando com o Power Talks Agora há pouco ele falou que era um cavalo lá Que tinha o nome de uma espada Lá do... acho que é Sword Art Online, beleza? Que é um anime japonês lá Que, no caso, o nome é o que tá ali que eu esqueci agora, beleza? Vamos lá ver então qual que é o nome Opa! É... Elucidator Eu acho que esse nome é semelhante Eu já tirei o Sword Art Online Então deve ser isso daí mesmo, beleza? Vamos catar ele aqui então Deixa eu quebrar Não podia quebrar isso daqui, beleza? Esse cavalo a gente não pode estar quebrando Essa parte aqui pra soltar ele Porque falaram que acho que não funciona Tá escrito ali no mapa, beleza? Então você tá saindo aqui então No caso a gente vai ter que abrir as duas portas E tudo mais, beleza? Foi bem rapidão mesmo Bom, galera, voltando aqui então Já cheguei aqui no meio com o cavalo já Tinha dado meio com uma cansadinha aqui Aqui a gente já tem a parte da corrida lá Que eu não vou mostrar pra vocês ainda Porque ainda falta a gente mostrar umas coisas Sai do estábulo aqui Então agora eu vou pra essa parte Que no caso é uma parte Onde a gente vai poder estar treinando, beleza? No caso são treinos aqui Se você for noob aqui Dá pra você estar treinando coisas como pular, etc Como eu já sei Eu também não vou mostrar isso aqui Mas com certeza se você Até se você for bom, mano Vale a pena dar uma treinada aí Pra não desaprender, beleza? Bom, a coisa aqui no caso A gente tem uma parte muito legal mesmo Que no caso Se acabar os cavalos lá A gente vai poder estar no caso Indo ali pra pegar os cavalos Aquela parte que eu tava no começo, beleza? Então é bastante legal mesmo Que tá preparado pra todo o mapa aqui então Aqui a gente tem a parte da corrida Eu vou entrar aqui dentro Pra mostrar pra vocês Aqui dentro, né? Nem tudo que faz Aqui a gente tem essa parte aqui Que eu não sei se tem muita relação ou não Com a parte lá na frente, beleza? No caso aqui é pra gente ver O tanto de players que tá on aqui E você tá ativando a alavanca, beleza? Então, sei lá Tem dois players on Então é isso Aqui do outro lado Acho que é a mesma coisa, beleza? Então não tem Ah, muita importância Se tiver aí Vocês podem estar contando na descrição Se você já viu esse mapa Ou se é ver ele testar Volta aqui E se tiver alguma coisa Você pode estar comentando aí Pra me ajudar, beleza? Bom, aqui a gente tem a parte da corrida Já que é a parte mais legal Porque no caso É a corrida, né? O foco do mapa Vocês podem ver que tem muita coisa Antes da corrida mesmo Então o mapa já fica muito incrível mesmo Aqui a gente tem os corredores A parte dos corredores lá, beleza? Recomendo se você apertou a azul lá Que é o corredor 1 E for o corredor 4 lá Vai na parte do corredor 4, beleza? Porque eu acho que Pode estar dando algum probleminha Se não for Contra eu, Paradoxo Não deu nenhum problema Quase nenhum problema, beleza? Só deu um problema lá Mas não foi tão importante assim Então, pra você estar com essa corrida Você vai ter que pensar Naquela pessoa e plate Você, se você estiver jogando Com o seu adversário Você Você, vocês dois apertam Na pessoa e plate Vamos dizer que ao mesmo tempo, beleza? É só você contar um desses Já E ficar em cima da pessoa e plate Beleza? Eu vou pesar aqui então E vocês fiquem Prestar atenção Naquele contador ali, beleza? Aqui no caso São aquelas lâmpadas de redstone Bom, galera Vocês viram aí A gente pode ver que o contador ali Ele vai do Vermelho, né? Laranja Amarelo e verde Como se fosse Uma agulha mesmo Tipo Basicamente Uma corrida mesmo E o link do mapa vai estar na descrição Pra vocês, beleza? Eu não vou mostrar a corrida aqui Porque eu não vou dar spoiler dela Obviamente Mas no final tem um bagulho Muito, muito feta mesmo Que no caso Vai ser um sistema de fogos de artifício Que eu pretendo trazer no canal ainda hoje, beleza? Mas então basicamente Foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Compartilhe os bonitos Muito obrigado Para o apoio que você É o que são férias Como é, galera? Os 38K A gente consegue me seguir Nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, Instagram e Facebook Deixe seu like aí Baixe o mapa Que tá bastante legal E é nóis, galera Falho